Senhoras e senhores, estou de volta para mais uma super live da semana da aprovação em concurso de cartório. E hoje eu vou entrevistar um cara que literalmente é um exemplo a ser seguido. Um cara que venceu a fome e se tornou juiz de direito. Um cara que vai estraçalhar com as suas desculpas esfarrapadas para não vencer na vida. Sabe aquelas desculpas esfarrapadas que de vez em quando você inventa para não seguir adiante? Você não vai mais ter como manter essas desculpas esfarrapadas. Porque hoje tenho certeza que você vai ficar chocado com as histórias aqui do meu amigo Irã Ferreira Sampaio, que é juiz de direito no estado do Pará. Sensacional, gente. Sensacional. Uma história top. Inclusive, eu quero que você faça o seguinte agora, tá? Quero que você faça o seguinte. A moçada está acabando de chegar aí. Eu quero que você... Daqui a pouquinho a gente vai mandar, chamando a galera. Quando você estiver na área aí, Irã, manda um oi para mim aqui durante a live. Só para eu saber que você já está na área. Gente, deixa eu perguntar aqui. Tem alguém que está aí empolgado a semana inteira aqui na semana da aprovação em concurso de cartório? Se tiver alguém, me fala aí. Legal. Ó, a fera já está aí. Irã Ferreira Sampaio. Tenho certeza que suas desculpas vão desaparecer hoje. Tenho certeza que suas desculpas vão desaparecer hoje. Mas vão desaparecer mesmo. Mas vão desaparecer mesmo. Legal. Ó o Danilão aí. Danilão é fera, meu irmão. O cara não arrega. Está firme. Gente, e a live de manhã, o que foi essa live da manhã? Para você que está chegando agora, só para você saber. A gente faz live todos os dias, às seis, às doze, às dezoito. Agora, se você está pensando que eu faço essas lives só durante a semana da aprovação em concurso de cartório, você é um chupetinha que não me conhece. Quando nós terminarmos a semana da aprovação em concurso de cartório, a gente segue o fluxo, manhã, tarde e noite também, com as nossas lives, tá? Com as nossas lives. Só que essa semana é dedicada à aprovação em concurso de cartório, tá? Seis da manhã, a gente tem sempre uns temas esquisitos, tops, fortes, chocantes, como foi hoje. Hoje, a meio-dia, a gente entrevista pessoas que passaram e, à noite, temas poderosos. Hoje, à noite, por exemplo, nós teremos Gabriel Abadio falando sobre, dando uma mentoria sobre como passar na segunda fase. Inclusive, você tem que se esforçar para assistir essa live das dezoito horas, porque ela não fica disponível. Ela é um dos módulos dentro do fórmula da segunda fase de concurso para cartório e, assim, realmente um privilégio você ter acesso a esse material. Então, fica ligado. Amanhã, senhores, inclusive, vai ter, tá? Amanhã, domingo, vai ter também. Então, fica presente. Vai ter seis, vai ter doze, vai ter dezoito. Segunda-feira também, terça-feira também. Então, fica ligado que a gente está só começando a semana da aprovação em concurso de cartório. Hoje é a live dezessete, tá? Hoje é a live dezessete. Então, fica presente para isso. E aí, bora? Vamos fazer o seguinte. Por algum motivo, o Instagram não está mais mostrando aqui as... Pode deixar, pode deixar. Agora já foi. Não estava mostrando as mensagens. Senhores, é o seguinte. É o seguinte. Vamos para cima. Seguinte. É o seguinte, vamos fazer assim. Eu quero que você agora envie para pelo menos dez pessoas. Aliás, onze pessoas. Onze pessoas. Quero que você envie agora para onze pessoas. Deixa eu ver aqui. Ó. Faz assim, ó. Cada uma agora, eu vou enviar aqui. Ó, a Jordana já mandou para vinte e quatro pessoas. Eu vou enviar aqui agora. Que assim como nos concursos públicos, eu gosto de viver aquilo que eu falo. Então, eu vou enviar aqui agora e você envia aí também. Eu vou enviar logo com umas trinta pessoas. Envia pelo menos para onze. Todo mundo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e 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 v 38, 39, 40, 41. Nossa, a menina já está aí. 31, 32, já está aí. Legal, já está aí, tá? Pronto, mandei só para 40 pessoas. É porque a história do Irã vale a pena muitas pessoas assistirem. Vale a pena vocês compartilharem, chamarem pessoas. Independente de você estar estudando para concurso, inclusive, é importante você escutar a história do Irã. Realmente é uma história que faz diferença, tá? É uma história que faz diferença. Coloca água nessa caneca do CPM. Olha aí, gente. Ó. Coloca água para a gente aí, por favor. E aí, bora? Vamos para cima, show de bola. Então, para você que está chegando agora aí, está perdido que nem segue em tiroteio, nós vamos entrevistar agora, nós vamos entrevistar agora um cara sensacional que venceu a fome, venceu as desculpas, se tornou juiz de direito. Bora aqui. Irã, manda um oi de novo, porque o Instagram está de sacanagem aqui. Só que eu já sei como vencer o Instagram. Só manda um oi para mim aí, que eu te coloco ao vivo. Obrigado, moçada. Vocês estão enviando aí, como o Danilo. Boa. Obrigado, Irã. Aqui, ó. Para vocês que não sabem, quase ninguém sabe disso, tá? Quando o cara comenta na live, você pode clicar no nome dele. Aí vai aparecer quatro opções. Denunciar comentário, ocultar vídeo ao vivo, fixar comentário e transmitir ao vivo com o Irã. Então, tem várias formas de colocar o cara ao vivo. Eu posso solicitar para ele entrar, ele pode solicitar, e eu posso clicar desse jeito em cima. Eu fico querendo ajudar algumas pessoas quando eu vejo ao vivo, os caras fiquem dando intimidade com o Instagram. Não, não. Fala, mestre Irã. Fala, meu mestre Paulo. Tudo bom? Tranquilo, meu amigo? Beleza, meu irmão. Tranquilo. Tá de beca hoje, não, né? Sabadão? Precisa, não? Não, não. Eu tô tranquilo. Oi, Irã. Uma semana passada, eu tava num plantão carregado aqui, viu? Plantão da região metropolitana. É complicado. Irã. Não sei se aconteceu com você, cara, mas, assim, antes de eu ser bacharel em Direito, na época de estagiário, eu fazia questão de usar termo pra passar aquela ideia, né, de jurista e tal, não sei o quê. Depois que eu me formei e tal, não sei o quê, a coisa que eu menos gosto é de usar termo. Só uso em ocasiões especiais. Então, assim, são fases, né? Não sei se eu... Na verdade, eu gosto. Eu particularmente uso porque eu gosto. Eu acho legal, eu gosto de usar termo, entendeu? É assim, mais ou menos a seguinte ideia. Isso transmite o respeito ao advogado, ao pessoal do MP, da defensoria, as partes que chegam no gabinete, que chegam na sala de audiência, eu acho que isso é legal, sabe? É uma forma de demonstrar respeito e consideração pelas pessoas. No meu ponto de vista, né? Perfeito. Mesmo fora do... Isso não é que eu tenho uma ideia. Mesmo fora do tribunal, curte o termo? Não, fora não. Só pra trabalhar. Só pra trabalhar. Fora do uso. Fora você não vai nem me reconhecer na rua, entendeu? Legal, legal. É, eu me referi a fora mesmo, porque lá no tribunal é... Exatamente. Não tem como, né, cara? Isso é igual a roupa do médico, né? O médico não tá trabalhando, cara. Se você não vir aquele jaleco branco, você praticamente fala, cara, não vai funcionar, né? É, exatamente. Ei, professor, antes de tudo... Antes... Pera aí, só um minutinho. Deixa eu mudar essa internet. O que que... Isso aqui tá uma brincadeira. Bora ver. Legal. Vê se melhorou aí agora, pessoal. Vê se melhorou. Acho que eu... Vê se melhorou aí. Pra mim, aqui, não tá travando nada. Tá normal. Aqui também tá tranquilo. Tá fluindo. O pessoal tá travando. Não, mas aqui tá um pouco... Tá com beleza aí. Então, não dá pra... Vê aí. Assiste o seu e-vê se tá... Ok? Uai. Estranho aqui, né? Pra mim, tá normal. Pra ele tá normal. Se a internet aí tá normal. Se alguma coisa tiver travando aqui. Deixa eu ver. Falem de novo aí, gente. Se tá ok ou se não tá ok. Você não deu aí, não? É porque dá um delayzinho, às vezes, uns 20 segundos, 30 segundos. Aí, se tiver melhorado, o pessoal ainda não viu. Nossa, se tá travado assim. Vê aí, galera. Se melhorou. Acho que melhorou sim. É porque demora demais pra... Demora, assim, uns 30 segundos. Aí, o pessoal tá respondendo o que eu falei lá. Legal. Legal. É, melhorou. É isso mesmo. Você ia falando alguma coisa? Te contei ou melhor? Mas eu ia falar o seguinte, Paulo. Eu quero mandar um abraço aí pra você, pros colegas que estão nos assistindo, viu? E dizer que... Que meu intuito aqui é colaborar muito com o crescimento dos colegas que estão se preparando pros concursos, entendeu? Eu sei que alguns são servidores públicos, são até titulares de cartório, essas coisas todas, mas... Meu principal intuito aqui é colaborar com o seu trabalho e com os estudos dos colegas aí. Que Deus abençoe cada um e que faça a sua vontade prevalecer na vida de todos nós, né? Quero agradecer também a Deus por ter mais essa oportunidade de falar com vocês aí. Tá, meus amigos? Perfeito. Perfeito. Oi, Irã. Cara, eu me animei de trazer você aqui de novo, de pedir a sua participação, pelo seguinte. O que que acontece, cara? Hoje, eu tenho visto algumas pessoas, não só nessa semana, mas em outras semanas, inventando muita, 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 muita desculpa pra podermos chegar lá. Muita desculpa. Cara, é... Ah, mas porque eu não tenho tempo. Ah, mas porque pra mim não... É porque pra mim não dá. É porque é por causa do meu filho. É por causa do meu avô. É por causa do meu pai. É porque eu não tenho dinheiro. É porque eu não tenho não sei o quê. É porque eu não sei o quê. Não sei o quê. Enfim, desculpa. E eu já aprendi que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E quanto melhor o cara é na desculpa, mais tempo ele vai passar na desgraça que ele tá vivendo. Essa que é a verdade. Porque, assim, é impressionante o tanto que as pessoas que dão desculpas, elas não dão resultados. Porque, assim, ou a pessoa tá dando resultado ou ela tá dando desculpa. E aí, quando eu vejo a tua história, o cara que... Eu não tô falando no sentido figurado. Faço a forma de verdade. E hoje é... Ocupa um cargo emblemático na República Federativa do Brasil. Eu falo que eu só posso acreditar de novo que nós somos senhores do nosso destino. Nós somos responsáveis pelas nossas histórias. E, mais uma vez, alguém vai achar que o caminho foi fácil, que você teve sorte. Mas a verdade não foi essa. Então, vamos refrescar a cabeça da moçada aqui. Primeiro, me fala, Leira, voltando lá na tua infância, você já sonhava em ser juiz de direito? Você sonhava em vencer na vida? Tem algum momento que houve um turning point lá atrás? Alguma situação que você falou assim, cara, não tem jeito, eu vou ter que vencer por isso, por isso, por aquilo outro? Como é que começa essa trajetória linda que você construiu? Nós somos... A minha família, nós somos seis irmãos, né? Comigo seis. Eu tenho cinco irmãos, comigo seis, logicamente. E, como eu te falei na nossa live passada, só para o pessoal que não participou entender, o meu pai era mecânico de automóveis, né? A minha mãe era uma mulher do lar que tomava conta da casa. Ou seja, era a que mais trabalhava, né? As mulheres que tomam conta dos seus filhos, da sua casa e fazem as coisas do lar, meu amigo, eu particularmente, não gostaria de estar na pele, porque elas são as que mais trabalham, as que mais têm responsabilidade, são as que mais fazem as coisas e a gente acaba indo trabalhar e acaba que não faz tanta coisa quanto elas. E aí o que acontece é o seguinte, professor, nessa época nós entrávamos numa situação de muitas dificuldades financeiras e tal e nós passávamos por um período grande de muita necessidade mesmo, de fome mesmo. E o período grande não é uma semana, um mês, é muito tempo, mais de ano, acho que dois, três anos, entendeu? E nós morávamos no pior bairro, o bairro mais perigoso aqui da cidade. Para quem conhece Belém do Pará deve saber, o Juruna. Aí, a gente estava inserido ali naquela comunidade, né, respeitosamente. E aquele pessoal que rodeava ali na infância, todos hoje estão falecidos, hoje estão presos, enfim, tem situações complicadas, suas famílias migraram também para o crime e a gente conseguiu, graças a Deus, escapar. E como foi isso? Como foi que aconteceu, digamos assim, descobrir essa história do concurso, de estudar, de querer melhorar na vida, de crescer? O meu irmão, eu tenho um irmão que realmente é aquele mais apegado, ele passou em um concurso da Marinha e foi embora. E quando eu me vi sozinho, eu pensei assim, agora eu vou virar bandido aqui nessa favela, eu vou morrer. Porque a tendência sempre é essa. Aí eu peguei e resolvi estudar também, entendeu? E ele tinha deixado os livros, os materiais, e eu comecei a estudar. E se eu for sair dessa vida, eu não vou ficar nisso de jeito nenhum. Aí eu comecei a estudar e nós mudamos de bairro e eu passei, eu comecei a passar em alguns concursos. Eu passei na época, esse FTB, que hoje é o Instituto Federal, aqui do Pará, era a Escola Técnica Federal do Pará. Eu passei no concurso de lá. Aí comecei o primeiro semestre de eletrotécnica, na época, eu fiz dois semestres de eletrotécnica. E com 16 anos, aí com 16 anos, eu passei no concurso, como eu te falei, no concurso de sargento da aeronáutica, né? É a, que fica lá na Escola de Sargentos de Guaratinguetá, em São Paulo. E aí eu não sei como, foi um verdadeiro milagre passar naquele concurso, porque era, e ainda é até hoje, dificílimo, muito difícil. Mas isso aí, essas dificuldades são maiores, porque você é um cara que vem da escola pública, da favela, não tem materiais, não tem orientação, o nível, a qualidade do ensino, a gente sabe como é, né? E pra disputar uma vaga num concurso desse, é muito difícil. E aí, graças a Deus, quando eu decidi, eu passei e fui embora. Irã, deixa eu só pegar uma chave aqui, fica firme na história aí, pra eu não cortar seu raciocínio, mas é porque assim, a primeira grande coisa que eu vejo aí, que aconteceu na tua infância, que pra mim é uma grande chave, referência. Você se apegou à história do seu irmão, você falou assim, cara, de um lado eu tenho a referência aqui desses caras que vão morrer ou estarão presos, do outro lado eu tenho que meu irmão, desse mesmo lugar, passou fome junto comigo, que passou no concurso. Então, você viu que tinha escolha. Cara, isso pra mim é poderoso. Isso pra mim é poderoso. porque é basicamente isso que eu quero oferecer pras pessoas aqui hoje. Eu quero que elas saibam que elas têm uma escolha. Eu quero que, assim, cara, a gente sabe, pelo nível de abuso infantil que existe, alguma pessoa que tá assistindo aqui hoje foi abusada, alguma pessoa que tá assistindo aqui hoje também passou fome, como a minha mãe passou, alguma pessoa que tá assistindo hoje aqui, talvez você tá vivendo inclusive essa situação. E aí, quando você vem aqui, você está sendo, Irã, nesse momento, o que o seu irmão foi pra você, você está sendo pra essas pessoas aqui. Então, moçada, primeira grande coisa, primeira grande chave que o Diogo tá colocando nas nossas mãos aí, referência. Qual a tua referência pra você ser aprovado no concurso de cartório? Qual a sua referência pra você vencer na vida financeira? Qual a sua referência pra você vencer na família? Qual a tua referência espiritual? Então, pode continuar, Irã, mas eu queria deixar porque as pessoas às vezes deixam essas chaves passarem e pra mim elas são muitíssimo claras. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é de uma referência. Antigamente, meus sonhos eram muito envolvidos com, ah, vou comprar o carro tal, vou comprar isso, aí você passa, vence na vida, consegue essas coisas, essas besteiras, você percebe que tem coisas muito maiores e uma delas é justamente impactar comunidades como a tua. nós não vamos fazer não, nós já começamos um movimento poderoso e eu quero até contar contigo quando a gente estiver entrando no fundo dessa galera aí. É o seguinte, professor, eu acho assim, sabe, não sei como é a percepção dos colegas que nos assistem, né, mas é mais ou menos assim que funciona comigo. Pra você ter sucesso, sobretudo no concurso público, você precisa se inserir a tua alma, o teu espírito, o teu entendimento naquela área do teu cérebro que é reservada pra isso. É como se você se retirasse pra um quarto, pra um ambiente onde está toda essa estratégia mental do concurso, está essa porta interior que você precisa encontrar em você pra poder passar. Porque não é fácil, você tem dificuldade contigo, com o teu corpo, com a tua mente, com o teu cansaço, com a concorrência, com a família, enfim, todo tipo de dificuldade aparece, né, mas você precisa, em outras palavras, você precisa encontrar motivação, que é esse ambiente aí pra você pegar firme, estudar e se transferir pra isso aí, pra esse mundo do concurso. Por isso que a preparação pro concurso público é importante que você faça a prova, que você converse com pessoas, que você esteja inserido no mundo, você precisa se mudar pra lá. Porque se você estivesse servindo a dois senhores, você não vai conseguir. O concurso, seja pro que for, cartório, juiz, promotor, servidor, o que for, você precisa comprar a ideia com a sua alma, com o seu coração. Entendeu? Isso tá no teu mundo psicológico. Eu vou passar, eu vou estudar, eu vou sacrificar, eu não vou sair, eu não vou ver pessoas, eu não vou falar com ninguém. e fazer isso. Se você não tiver esse sacrifício, se você não quiser essa, digamos assim, essa estratégia mental, vai demorar muito, vai demorar, entendeu? Portanto, os colegas que nos assistem, que estão iniciando essa carreira aí do concurso, digamos assim, esse direcionamento de pautar a sua vida em fazer concurso, tentar crescer por esse lado, tem que ter na mente o seguinte, você tem que ter motivação, você precisa comprar o projeto com a sua alma, com o seu coração, senão você vai perder seu tempo. Se você não tiver nesse intuito, vá viver a sua vida, vá caminhar na praia, vá curtir a sua família, a sua esposa, seus filhos, seus parentes, vá cuidar do seu carro, da sua vida que você gosta. Porque se você quiser fazer concurso e lograr êxito, eu te digo, você vai precisar sacrificar, e muito, entendeu? Agora, só chega lá, só alcança, algo melhor da vida que ele sacrifica, entendeu? Porque tudo tem o seu preço, tudo tem o seu preço. Se o objetivo da pessoa é esse, é melhorar de vida, chegar em algum lugar, ser diferente, alcançar o que muitos não alcançam, não conseguem, pague o preço e você vai alugar êxito. No dia da sua portaria, que você receber a cópia da sua portaria, você vai sentir uma sensação indescritível, porque é o coroamento de tudo que você passou. por exemplo, agora, como eu lhe falei, eu completei agora sete anos de magistratura aqui no Pará, né? E, na minha preparação, eu sacrifiquei muita coisa, sabe? Eu tirava o plantão que eu era policial rodoviário federal, eu tirava o plantão, os outros três dias de fogo eu estudava, sem ver a luz do sol, entendeu? Sem sair pra nada, sem fazer nada. Só um minutinho, Irã, tá travando aí? É porque tem algumas pessoas que sabem que tá travando, mas pra mim tá normal, a gente tá com retorno que tá normal também, aqui. Certo, pra mim também tá normal. Tá normal, né? Gente, pra alguém aí tá normal, porque se tiver normal pra metade, pra outra não tiver, aí vai ser internet na pessoa lá. E só vi duas ou três pessoas falando aqui. Ah, desculpa, Irã, falar aqui, mas pra mim tá muito ok, tá perfeito. Pra mim também, tá normal aqui. É. Então, ó, os colegas ali tão falando, tá ok. Tá ok, moçada? Me fala aí. É que esse delay desse Instagram é agoniante. Você vê que às vezes eu pergunto aqui, ô Irã, você vê que eu só venho a resposta 30 segundos depois, né? É, exatamente. É do delay, aí isso é agoniante, porque... Aí tá normal? Tá normal. É, não tem como tá... Tá normal aqui, eu tô com retorno aqui, tá ok. É, vamos lá, vamos sentar o pau, porque, de qualquer modo, a gente tá gravando aqui, tá perfeito. Não, você não vai, você fala aí, você vai me avisando. Legal. Vamos lá, Irã, vamos sentar o pau. É... Então, professor, o que acontece é o seguinte, se você... Concurso público, projeto de vida, seja lá em qualquer Seara, você tem que pagar o preço. Se você não tá disposto, meu amigo, não perca seu tempo, não perca um dia de tempo, que vai viver sua vida, vai continuar sua vida. Primeiro, faça uma análise, se é isso que você quer mesmo. Se é isso que você quer, prepare-se, porque você vai, você vai sacrificar, né? Tem que sacrificar. Você vai ser obrigado a sacrificar, sabe? A sua saída, seus passeios, porque você tem que se dedicar nos livros, na lei seca, e na resolução de questões. Você vai ter que ter dinheiro pra ir viajar, fazer concurso, você vai ter que se mudar pra dentro desse universo, desse mundo. se não, meu amigo, não vai dar certo, não vai dar certo. Sinceramente. Tem gente que quer conseguir, Irã, eu vejo muita gente que quer conseguir coisas novas sendo a mesma pessoa. É impressionante. A pessoa quer coisas novas fazendo as mesmas coisas. E eu te pergunto, cara, inclusive, você tava falando lá naquela, você tava falando lá naquela história, lá atrás, que você passou lá em Sargento. Mas eu acredito no seguinte, você passou pra Sargento, aí depois você foi engalgando novas aprovações, e o que eu percebo, pelo que nós já falamos lá atrás, que você teve que ir mudando, inclusive, de concurso pra concurso. Cada concurso era um desafio novo. Então, assim, talvez por isso, é tão claro pra você que a pessoa literalmente, que a pessoa literalmente terá que abrir mão de determinadas coisas. Aliás, foco tem muito mais a ver com dizer não do que pra dizer sim. Afinal de contas, tem muita gente, mas muita gente mesmo, muita gente, que, cara, diz sim pra todas as coisas, pra dizer que é uma pessoa determinada. Mas a grande verdade é o que você falou, cara, você vai dizer sim pra uma coisa, automaticamente vai aparecer. Isso é tipo casamento. Isso é tipo casamento. Você diz sim pra tua esposa. Cara, poxa, olha, vê esse download aqui agora. Divino foi poderoso. Cara, foco é igual casamento. Você escolhe a tua esposa, aí depois vão aparecer várias. E provavelmente, provavelmente, comigo foi assim, não sei se você falou, se você foi assim, quando você tá casado, vem mais oportunidades ainda do que quando você tá solteiro. Então, quando você escolhe um projeto de vida, concurso de cartório, literalmente, quando você escolhe lá o concurso de cartório, o que que acontece? Vão aparecer outras oportunidades. Quantas apareceram pra você no meio do caminho, Ilhan? A verdade é essa, né? Você sempre tem, sempre tem essas tentações que tentam tirar teu foco, né? Em todos os segmentos da tua vida sempre surgem essas tentações. Mas você tem que resistir, tem que, tem que, né, tem que tá compromissado mesmo, tem que tá motivado. e eu acho que uma das melhores formas de você se motivar é você sempre fazer perspectiva pro futuro, imaginar o que que vai ter daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, sempre fazer essas perspectivas e não abrir mão. Tem um, tem um, tem um, não tô falando de religião, tá? Sem nada nem pro religião. Tem um hino que diz assim, olha, ele, o cantor, ele começa a falar bem calmamente, ele diz assim, olha, toda, toda vitória, ela passa pela prova do tempo, né? Aí a prova do tempo, ela é individual de cada um. Durante esse tempo, você vai pagar um preço sem dormir, você vai pagar um preço sem sair, você vai, enfim, você vai abrir mão de muitas coisas, dos deleites da vida, pra você passar algo melhor, pra você crescer, entendeu? Porque é o seguinte, professor, como o senhor disse, ninguém consegue fazer nada diferente se ele se manter igual, se ele for a mesma pessoa, ele precisa limpar o foco, ele precisa comprar dentro de si uma ideia, ele precisa converter os seus caminhos, ou seja, converter o seu caminho da vida que você leva, o estilo de vida que você leva hoje, pra o caminho que vai te levar pro concurso que você quer passar, entendeu? Então, você vai ter que fazer uma mudança de vida aprofundada. Oi, Irã, o que que acontece? O que que eu observo, assim, de muito especial? Cara, se você for começar com seus amigos magistrados, todos eles vão ter uma história pra contar. Todos eles vão ter uma história. Eu pensei em desistir, cara, eu reprovei por causa de um ponto, inclusive eu quero que você conte aquela história de novo, das vezes que você reprovou por causa de um ponto. Todo mundo tem uma história. Então, assim, cara, vocês que estão nos assistindo aqui, se não tá acontecendo nada de anormal no meio da tua história, provavelmente você tá indo no caminho errado. É impressionante, cara, todo mundo tem uma história. Nem todo mundo passou fome, eu não passei fome como o Irã. Mas, cara, eu tenho a minha história também de desafios. E é impressionante que é como um avião, né? Ele gasta a maior força no momento de decolar. mas depois que decola, porque, por exemplo, hoje tem desafios pro Irã passar no concurso de católico? Tem! Cara, mas os desafios hoje devem ser, assim, quase motivo de sorriso pro Irã, perto do que foi pra ele passar na maestratura. Inclusive, eu queria que você me falasse qual foi o concurso que você acha que foi mais desafiador. Se foi o sargento lá no início ou se foi o juiz devido às condições. Fala um pouquinho daquelas reprovações, acho que foram seis reprovações, e fala um pouco qual foi o concurso que pra você teve o maior nível de dificuldade, né? Professor, é o seguinte, olha, quando eu eu fui sargento de aeronáutica, trabalhei na base aérea de Belém, eu era eletromecânico, aí eu saí quando o Fernando Collor fez aquela, aquele lindo, pra ver, muita gente deu balta e a gente foi com a iniciativa privada. Depois eu voltei novamente pro ramo de concurso. e eu fui policial rodoviário federal, né? Esse concurso da PRF eu estudei aproximadamente dez meses. Eu estava desempregado e eu morava num ambiente muito pequeno com a minha esposa e eu me dediquei dez meses pra esse concurso, entendeu? Inclusive com a preparação física, do teste físico e tal. E graças a Deus eu logrei êxito lá e entrei e fiquei nove anos na PRF. Depois que eu entrei na PRF chegou um determinado momento que eu tive um estalo de novo, professor. Eu acho que isso é muito importante pros colegas ouvirem isso. Enquanto eu estava na polícia depois dos lá pelos seis, sete anos mais ou menos de polícia me deu um estalo de se eu tenho que voltar a estudar, eu preciso fazer algo melhor, algo maior na minha vida. Eu preciso colaborar muito mais com as pessoas, com a sociedade, com as pessoas que me cercam do que com o meu colaborador aqui na polícia. Aí eu peguei e voltei a estudar porque eu sempre fui eu me considero um viciado em estudar. Eu gosto disso, eu gosto. Eu gosto de estudar. Se você me chamar pra estudar, eu vou contigo. Se você me chamar pra cinemata, talvez eu não sei não. Se você me chamar pra fazer uma revisão de civil, de penal, seja lá do que for, eu vou porque eu gosto. Eu gosto. É que nem o cara que gosta de comer uma picanha, quem gosta de tomar seu brinco, mais ou menos isso. Eu gosto de estudar. Isso é poderoso. É porque assim, eu particularmente, quando eu tô estudando, eu fico com a sensação que eu tô me enchendo de poder. Porque o conhecimento é isso, ele te dá poder. Então assim, cara, tem um momento que eu tô estudando que, cara, é como se eu estivesse tendo um orgasmo intelectual. Porque as pessoas só associam dois, tudo, só associam dois, tudo. E quando você falou isso da outra vez e brigado por estar falando de novo, eu falei, cara, é isso, cara, você tem que ter prazer na caminhada. Tem que parar com esse intimismozinho de ficar falando é que é muito difícil, é muito complicado, tem que encontrar um pouco de prazer, recompensas imediatas. E cara, isso é poderoso demais, meu Deus do céu. E aí, professor, eu comecei a estudar para os concursos de promotor e juiz, né? Aí, o que que eu fiz? Eu entrei com um pedido de providência no CNJ para que o CNJ reconhecesse a atividade policial em função da vedação que você não pode advogar, não pode, é que eles reconhecessem o tempo como atividade jurídica. E aí, esse processo, esse pedido ficou travado no CNJ aproximadamente um ano e meio, o relator foi o atual ministro Alexandre de Moraes. E aí, eu encaminei para lá, onde é que ser o pedido, o decreto-lei que trata da PRF, das atividades, das atividades do dia a dia que o policial rodoviário faz e tudo, vários documentos, várias participação em processo administrativo, participação em várias coisas, a gente caminhou para lá. E o CNJ reconheceu o tempo de polícia como atividade jurídica. Inclusive, isso ajudou uma colega da Polícia Federal de Escrivão que tinha passado do MPF e ela utilizou esse julgado do CNJ e conseguiu a vaga porque ela ficou reprovada na inscrição definitiva por causa da atividade jurídica. Mas aí, ela ingressou para o recuo e ela ingressou com o recurso e a banca, na época, se não me engano, do MPF, eu não sei quem era a composição da banca, não me lembro, e aceitaram o recurso dela e ela tomou posto no cargo até hoje, graças a Deus. E depois, vários outros colegas, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, utilizando desse julgado que já tinha alguma coisa também dita a esse respeito. Cara, você foi o primeiro a entrar com esse pedido de providências? No CNJ, sim. Inclusive, o número do pedido de providência, se os colegas quiserem depois olhar aí no Google, é 12,09. Pedido de providência é 12,09. Entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer efetivamente o concurso, esse pedido estava tramitando lá no CNJ. E aí, eu comecei a fazer, eu estudar, 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 e aquele lance foi aumentando, aquele vício foi aumentando, aí eu já comecei a estudar quase que 24 horas por dia na folga, e comecei a fazer os concursos, comecei a fazer os concursos, viajar com os colegas lá, tinha um outro colega meu da polícia, no PRF, que hoje é promotor no Rio Grande do Norte, excelente, excelente colega, ele passou, ele estava passando em vários concursos no Nordeste Torino, que ele é paraibano, e hoje é promotor no RN, no Rio Grande do Norte. E aí, eu comecei a tomar gás com ele, e eu me lembro, professor, escute que eu vou falar uma coisa para o senhor e oi para os colegas agora, que eu acho que é, essa dica aqui vale um milhão de reais, certo? É mais ou menos assim, as pessoas falam as coisas para a gente, a gente não consegue encaixar, meu amigo, porque falta, falta a experiência própria, né? Eu me lembro um dia que eu fui atender um acidente da divisa da Paraíba com o Pernambuco, bem da divisa perto do posto fiscal, aí a gente isolou a área lá e tal, fez o atendimento, travou aqui para mim. Irã, travou aqui, não sei se você está me ouvindo, eu vou te... legal, Irã, tá, Irã, entra de novo aí, manda um oi para mim aqui, eu peguei até a hora que você falou que foi atender um acidente, liberei os comentários aí, pessoal, até o momento que você falou que estava atendendo um acidente, e aí você falou que essa dica era a dica de um milhão de reais. Olha o Danilão aí. Não, não, deixa ele dar um oi aí, isso aqui está ruim. Irã, manda um oi para mim de novo, vamos lá. Deixa ele dar um oi aí. Aí, legal, o pessoal pegou o pedido de 209. É por isso que eu estou falando, você viu, gente, a dica aqui que o Irã falou, essa dica aí eu conhecia porque tem um amigo meu, o Eliéres, um policial federal, que também conseguiu, que também conseguiu o reconhecimento da atividade jurídica lá no tempo que ele ficou na Polícia Federal. Então, esse é o tipo de dica, cara, sabe? Então, assim, é muito louco, é muito louco, é muito louco, tá? Então, assim, fica presente para isso porque essas dicas são valiosíssimas. Pode mandar um oi para mim aí, o Irã. Ele está na Wi-Fi ou 3G ou 4G? Ele está no Wi-Fi ou 4G? Qualquer coisa troca a internet aí. Eu estou no Wi-Fi. Não, o Irã. Não, para ele. Pergunta para ele, que aí, qualquer coisa ele troca lá. Então, pessoal, cara, esses são detalhes. Ah, Paulo, mas essa parada é complicada. Então, assim, é por isso, sabe? É por isso, cara, que é por enfrentar esses desafios que o cara chega onde chegou. Você ligou? Então, manda para mim, a Irã. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vai conferindo e vai me falando quando o pessoal fala isso. Calma. Eu vou bloquear os comentários aqui. não. Vê aqui. É só escrever aqui. O Irã ainda está, o Irã deve estar voltando ainda, que ele não está aqui na live. Legal. Ah, o pessoal pegou bem até o... Legal. Os comentários o pessoal está dizendo que ficou melhor. Legal. Show de bola. Irã, assim que você conseguir melhorar a internet, manda um oi. Então, cara, se você mandar um oi aí, eu te chamo de novo e travo os comentários aqui. Então, cara, vocês lembram o que eu estava falando na live de hoje pela manhã? Cara, é esse tipo de gana. É esse tipo de gana que eu quero que vocês tenham. Sangue nos olhos. Vamos chamar ele aqui. Aí você confere para mim se está tudo ok. Eu vou desativar os comentários aqui para ficar melhor. Boeirã, para mim está ok. Fala alguma coisa aí, mestre. Está tudo beleza. Eu acho que foi alguma coisa na nossa internet, na sua ou na minha aqui, não sei. Legal. Vamos sentar o pau. Show de bola. Vai que voltou. Voltou, voltou. doutor, doutor. Pois é, professor. Então, deixa eu só concluir aqui. Eu estava atendendo um acidente na divisa da Paraíba com o Pernambuco e a gente acionou a viatura resgate porque tinha uma pessoa machucada lá, um casal e tal. E era aproximadamente 11 horas da manhã naquele sol a pino, né? E o motorista na região que era esse meu colega PRS que hoje é promotor do Rio Grande do Norte. Quando ele chegou, os enfermeiros foram atender as pessoas e tal e eu fiquei encostado assim na lateral da sombra da viatura conversando com ele. E eu perguntei, meu amigo, quero lhe fazer uma pergunta muito indiscreta, não se morressa comigo. Você passou em tudo que é concurso que teve aqui no Nordeste de juiz, de promotor, de procurador, de tudo. Qual é a estratégia que você está usando para você passar nesse concurso todo? Ele olhou para mim bem sério, eu lembro que se fosse hoje. Ele disse assim, estude. Olha só, professor, essa dica vale um milhão. Estude. Estude, lê e seca. Faça exercícios e leia os informativos. Essa palavra até hoje ecoa dentro de mim. Aí eu dei uma guinada. Eu passei o dia incomodado com essa fala. Uau! Travou lá mesmo, né? Deu certo aí, professor? Agora voltou. Parece que mexeu aí na internet. Não, não sei. Eu acho que não sei se é a sua ou se é a minha. Aí, professor, eu passei o dia incomodado com essa fala. imediatamente, de madrugada, lá no plantão, eu comecei a fazer isso. Comecei a revisar a lei seca, a lei seca. E aí, eu comecei a me aproximar muito de passar nas primeiras fases. Como eu lhe falei, eu fiquei em seis concursos por uma questão na primeira fase. E eu posso até listar aqui, defensoria pública da União, TRF, TRF da 5ª região para juiz federal, juiz do Rio de Janeiro, promotor de Goiás, eu acho que promotor do próprio Rio Grande do Norte, no segundo concurso que teve lá. Em várias situações, foram seis concursos. Deu uma travada de novo aí, Irã. Pô, não, tá travada, tô vendo. Deu uma travada aí, Irã. Desliga e liga a internet aí, se você estiver me ouvindo. Aí, voltou. Não, professor, eu percebi que o caminho era esse, né? Comecei a ficar e tudo você tem, quando você começa a ficar por uma questão, você tem, você tem que ter duas coisas em mente, né? Tem que ter um autocontrole para saber que está chegando a tua hora, que você está a um milímetro de passar e se controlar para não desmotivar, porque às vezes pode ter um efeito rebote também, né? Tem muita gente que quando fica por uma ou duas questões, fica muito chateada, abandona os estudos, já vi várias... Faz a desistir, né? Em vez de se dar mais pé, faz a desistir. Mas, galera, cara, eu quero insistir nessas histórias aí, mano, porque assim, você ficou por uma questão, pai juiz do Rio de Janeiro, pai juiz do Rio de Janeiro, juiz do Rio de Janeiro, juiz do Rio de Janeiro, que se não me falha a memória, foi isso. Entendeu? Ou seja, você ficou por uma questão em vários cargos que pagam aí hoje entre 25 e 40 mil reais. Então, se não tiver inteligência emocional para entender que você está mais perto do que longe, o cara parou no meio do caminho. seis vezes por um ponto. Para você aí que parou no meio do caminho, Chupetinha, seis vezes por um ponto, cara. Isso voltou a acontecer porque eu estou retomando agora os estudos novamente, os cartórios e tudo. E no concurso do Rio Grande do Sul, agora, recentemente, os cartórios de lá eu fiquei por uma questão também. Entendeu? E aí, eu não passei na primeira fase lá por conta de uma questão, por causa de uma questão. Foi legal, valeu a experiência, foi, sabe, é uma retomada, uma retomada de novo para os caminhos dos estudos aí. E vamos juntos. Mas deu certo, deu certo no Paraná, se tinha dado certo em Alagoas, Santa Catarina. Infelizmente, aconteceram esses percalços aí, mas vamos, se conseguirão novamente agora, se Deus quiser, todos no segundo semestre, né? E a gente vai, todos nós vamos ter oportunidade de fazer. Então, professor, é mais ou menos isso. Quando eu migrei para a nova estratégia da lei seca, das questões de concurso, leitura de informativos da STJ, STF, né? Aí eu comecei a lograr êxito. O primeiro concurso que eu passei, efetivamente, na primeira fase, foi o Ministério Público do Ceará, para o promotor de justiça lá. e eu fiquei feliz demais. A banca era a Fundação Carlos Chagas. E a conclusão da história, quando saiu o resultado da primeira fase, houve um embargo no CNMP e o CNMP suspendeu o concurso por mais de anos suspenso. E nesse intervalo de tempo que o concurso do Ceará estava suspenso, eu passei em vários outros. Eu passei em juiz daqui da Milha Terra, do Pará, juiz do Pernambu, passei para promotor de Alagoas e promotor do Amapá. Todos os concursos que abriam nessa área eu participava a fazer. Entendeu? Todos. Sem exceção. Porque, como eu falei, você precisa se mudar para esse ambiente. Você tem que ir fazer a prova, você tem que participar, você tem que comentar com os colegas, você tem que ver como é que é o clima, enfim. Tudo isso vai te dando, vai te dando, digamos assim, um aparato para você pensar. Porque até o tempo de prova, o tempo de prova, o tempo que você já tem que preencher teu cartão, resposta, tudo conta. Se eu tenho uma ideia, professor, você nunca vai me ver num concurso público pedir para ir ao banheiro na hora da prova. Eu não vou em banheiro, eu não tomo água, eu não tomo, eu não tomo água. Entendeu? O negócio é hard. Porque, com todo respeito, o Chupetinha, ele vai três, quatro vezes ao banheiro. Ele abre três, quatro barrinhas de cereal para comer, para tomar. Ele faz o tempo. A silêncio, ele que passa isso, entendeu? Eu não levanto, eu não vou, eu não bebo água, eu tomo café da manhã no hotel, antes da prova eu vou no banheiro lá e pronto, meu amigo. Olha, cara, espera aí que você, você para mim, deu as chaves da aprovação aqui. Eu prego isso o tempo todo, você sabe disso. Depois eu quero para que você fale por que você resolveu fazer o máquina e como é que o máquina foi relevante para você. porque, cara, aqui, você deu a chave, lei seca, o pessoal inventa, faz um monte de curso, de técnica, de estudo, e é não sei o quê, do ciclo, de não sei das quantas e tal, mas, cara, lei seca, questões, informativo de STF e STJ. Sabendo que nas questões a gente vai encontrar o que a gente precisa de doutrina, porque a grande verdade é essa, e além disso, fazer todas as provas. Essa combinação, para mim, ela é explosiva. Fazer a lei ser questões de porcentagem de STF e STJ e fazer provas. Porque, se você fosse um cara de mentalidade cagona, porque tem uns caras que tem mentalidade de merda, essa mentalidade de merda, é porque ele vê, ah, eu vi o William Douglas, que o William Douglas passou no primeiro concurso de juiz. Não que o William não tenha reprovado, que ele reprovou também. Mas, assim, aí eu vi, ah, não passei aqui no meu estado, não vou fazer. Aí, o cara fica travado. E uma coisa importante no concurso, porque é estatístico. Porque, assim, por mais que a gente se esforce, você sabe que, talvez, naquele dia, eu sei 95% de constitucional, você só sabe 5%. E cai a caceta dos 5%. Você acerta e eu, com meus 95% erro. Então, cara, aí foi legal, você falou, houve uma virada de chave. Porque, talvez, algumas outras pessoas já tinham te falado, mas, naquele dia que a gente falou, foi teu amigo que passou uma porrada de vezes. E aí, virou a chave, isso é tudo. Até hoje, sabe essa ideia, você sabe que vale para cartório. A gente sabe que, talvez, para a juiz federal, tem uma estratégia um pouco mais diferente, se aprofunda um pouco mais de doutrina. Mas, nos concursos de cartório, nos concursos de cartório, e em vários outros, eu acho que a grande maioria, 90%, 95%, sempre vai funcionar. Porque, assim, se você falhar em alguma coisa, quando você olha as questões, você sabe o que está acontecendo. se houve uma mudança de rumo das bancas, as questões vão te falar isso. As questões são as cartas do baralho lá que revelam o futuro. A lei seca é o 70% que sempre cai em prova. Os informativos do STF, do STJ, só se o cara tiver problema de cabeça para não ler. Então, cara, poderoso demais. E fazer muitas provas. Ó, você podia estar chateado com o Rio Grande do Sul, mas como você fez um monte, você aprendeu a lei, a estatística, que eu sempre falo para a galera, o cara ainda não travou. Então, continua essa história aí, que, cara, isso para mim é... É... Então, porque é o seguinte, e nessa questão da história da doutrina, jurisprudência não, porque a jurisprudência sempre cai. Mas, assim, de uma forma geral, se você juntar doutrina e jurisprudência, você não vai ter 10% da prova sobre esse tipo de assunto. Não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Se aparecer duas, três questões lá de doutrina e jurisprudência, eu acho até muito. É só pegar os concursos todos aí e fazer uma estatística salvo, a prova aí do Rio de Federal, outros... Um ou outro concurso que é mais doutrinário. Exato. Em regra, em regra, você, respeitosamente, respeitosamente, você vai perder seu tempo lendo doutrina. Entendeu? Aproveite aí o mês de junho, aquela fogueira que está terminando lá na frente, coloque todos esses livros compre o VADMET 2020 e vá estudar lei seca e fazer questões de provas. Isso tem que ser feito. Em relação ao máquina, professor, é o seguinte, eu acho que tem um diferencial ao máquina. Eu não estou aqui fazendo propaganda de forma que os colegas sabem do seu trabalho. além da solução da resolução... Além da resolução da questão, tem a questão dos mnemônicos, tem a questão da experiência que o senhor já tem na área dos concursos de cartório, tem uma dica ou outra valiosa que, num momento ou no outro, vai te dar uma vantagem. Vai te dar uma vantagem. A respeito da banca, a respeito da prova de segunda fase, da prova oral, sempre sai algo que é importante. Lógico que eu sei que os colegas, talvez, alguns, não conseguem acompanhar todo esse trabalho que o senhor está fazendo. Não consigo acompanhar por causa de tempo, de outras atividades. Mas, à medida que puder, tem que ficar ligado porque vale a pena, vale a pena mesmo. E não é só a solução da questão, eu repito, não é só a questão do máquina, não é só resolver questões. Tem os mnemônicos, tem as dicas, tem o fato de você saber que tem muita gente acompanhando que te motiva, que te abre a visão, olha aí, a galera está correndo atrás, está estudando, eu tenho que embarcar nessa, eu tenho que me mudar para esse mundo, eu tenho que viver isso aqui, eu tenho que respirar isso aqui. É mais ou menos isso, professor, entendeu? Perfeito, sensacional. É porque, a boca só fala do que o coração está cheio. Você vive a sua vida do que o seu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de crescer, de avançar, de passar, de fazer a diferença, você vai viver isso automaticamente, no fundo, no fundo, quem comanda tudo é o cérebro, são as vontades que a gente mesmo entende na nossa cabeça. Oi, Irã, no meio dessa caminhada, eu falei muito sobre isso hoje pela manhã, você teve que, literalmente, falando assim, direto e objetivamente, se afastar de determinados amigos que são aqueles caras que sugam energia e que, você fala que vai passar um concurso de juiz e ele tem uma história para dizer que alguém que reprovou. Você fala que vai fazer um concurso de cartório e ele tem uma história de alguém que foi indicado e que passou com base na sacanagem. Você fala que vai fazer um curso, o cara fala, não, é muito caro, você vai gastar muito dinheiro. Nessa caminhada tua, você teve que selecionar os amigos ou não? Sim, tive. Na polícia, quando os colegas descobriram que eu estava passando em algumas primeiras fases, começou uma certa perseguição e tal, por conta disso, um ciúme, talvez, não sei, acho que não era inveja, era um ciúme saber que o cara está estudando, está querendo sair da instituição, quer crescer, quer entender. O problema da gente, professor, sabe o que é do ser humano? Isso é intrínseco ao ser humano. A gente quer falar, a gente quer conversar, quer contar do que a gente está fazendo, com certas pessoas que a gente acha que merece confiança, mas eu acho assim, professor, sabe, todo o grande projeto que cada um de nós tem, dentro de nós, de casamento, de família, de viagem, de concurso, de guardar dinheiro, de comprar algo, de fazer algo diferente, a melhor estratégia é ficar calado, calado, não fale, sofra sozinho, calado ali. Ou seja, se você tem um ambiente hostil em volta de você, familiar, de amigos, e que você sabe que isso pode te dar algum tipo de problema na questão da sua preparação, não fale, está estudando, não estou parado, não estou fazendo nada, entendeu? Não estou, estou satisfeito onde eu estou. Agora, se você tem amigos que estão vivendo a mesma coisa, se você está naquele mundo, repito, se você está inserido no mundo e tem pessoas que estão vivendo e respirando o mesmo ambiente que você, aí sim você desabafa, você fala, você conversa. Se tiver, como diz um amigo meu, cururu, aquele cururu é o sapo dos olhudos, sabe? Fica, sabe tudo da tua vida e fica te colocando para baixo mandando uma energia negativa para te derrubar. Não fale, meu amigo, não diga nada, 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 surpreenda, faça a sua parte, deixe que as pessoas se surpreendam depois com o resultado, entendeu? E aquelas pragas, agora que tem o WhatsApp, pode ser uma coisa por bem ou uma coisa de satanás, né? Tem cara que fica te secando veladamente, que fica te desestimulando veladamente, que é o cara, por exemplo, que te manda mensagem do concurso de católico que foi suspensa. Quando sai edital, nunca chegou uma mensagem para você, mas quando o concurso é suspenso, quando o concurso é travado ou quando não sei o que enrolou, o cara manda mensagem para você, escuta uma coisa aqui, corta essa pessoa da tua vida. Quando você reconhecer o seu verdadeiro valor, você não vai se permitir andar com determinadas pessoas. Eu prefiro pagar uma passagem de avião, sair de onde eu estou e ir lá bater um papo com o Irã no estado do Pará. Eu vou para São Paulo, eu vou para Santa Catarina, mas eu não gasto meu tempo com pessoas que literalmente estão conformadas com a vida delas, estão medívocos. Cara, vocês têm que entender o seguinte, só 1% das famílias brasileiras ganham 28 mil reais por mês, só 1%. Isso significa que só 1% tem a mentalidade de onde vocês querem chegar. Então, não se engane, 99% das pessoas não vão ter. Então, o que o Irã falou, cara, conte seus sonhos para quem merece ouvir. O resto, cara, pega essa dica do Irã, vai estar estudando, não estou nada, estou vagabundando. Ah, você fez o concurso? Nada, eu fui para o show de Clético de Manaus, filhão, muito mais top, dá muito mais futuro. Você tem que estudar, não dá certo, não. E lá do início, cara, assim, voltando ainda lá quando você passou para a aeronáutica, como é que os seus amiguinhos, eles sabiam que você estudava lá quando você tinha 15 anos, 16 anos? Sim, foi um impacto, até hoje eu encontro alguns amigos dessa época e eles disseram que você faz tudo que é concurso, sabe? E foi um impacto na vizinhança, os colegas lá e os pais dos colegas, os vizinhos em geral. Voltei aqui. Deixa eu colocar o Irã de novo. Voltou, para mim voltou agora. Eu acho que... Já que eu passei, tenho que ir embora para Guaratinguetá fazer o curso, na época, dois anos de escola militar lá, né? Irã, vou pedir só para você voltar um pouquinho, porque na hora que travou acho que pode ter perdido um pouco. Eu estava perguntando se o pessoal ficou chocado, o pessoal lá de onde você morava, porque era um bairro muito humilde e aí você falou que a galera pirou, né? Deu um impacto muito positivo na vida de todo mundo, sabe? Não só os colegas, mas os pais e tudo, entendeu? E outro dia eu encontrei uns amigos meus, na verdade um amigo de infância, e ele perguntou o que eu estava fazendo na minha vida. Aí a gente começou a bater um papo e eu expliquei o que eu estava fazendo atualmente. Aí ele olhou bem sério, rapaz, você é juiz, viu? Isso é, rapaz. A vida é assim. Graças a Deus as portas foram se abrindo e tal, entendeu? O que eu quero dizer, professor, nesse ponto é importante destacar o seguinte para os colegas aí que estão nos assistindo, que o estudo, a dedicação, o esforço, o sacrifício, ele tem o poder de jogar a tua vida lá para cima, entendeu? Ele tem o poder de mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, das pessoas que te rodeiam, que te servem, entendeu? E outra coisa, passar em concurso público é muito, eu acho assim, algo muito honroso, porque é altamente democrático, né? Em regra, uma regra quase absoluta, só passa quem merece, quem se preparou mais, quem estudou mais, quem fez uma estratégia, uma estratégia de trabalho, de estudo, melhor do que o do outro, entendeu? É por isso que concurso vicia você, essa disputa do concurso, essa participação do certame, isso é muito, muito viciante, muito legal, sabe? E se você fizer o seu sacrifício, se você fizer a sua estratégia, investir nisso aí, acreditar, confiar, comprar esse projeto com a sua alma, eu não tenho dúvida que todo mundo vai alcançar a sua vaguinha, sabe? Vai alcançar o seu espaço, vai alcançar o seu aspecto. Irã, e uma coisa que o pessoal não se toca é o seguinte, todos nós que queremos crescer na vida, a gente vai viver um determinado ano que vai ser, entre aspas, gostei dessa expressão que eu tenho esses dias aí, que vai ser, entre aspas, o pior ano da nossa vida. Mas esse pior ano da nossa vida, na verdade, vai se tornar o melhor ano da nossa vida, porque é o ano onde você some, é como, eu lembro de Elias, você gosta da Bíblia, como eu, você vai para a caverna, cara, ninguém te vê, cara, ninguém sabe onde você está, ninguém sabe tudo, eu vivi isso na minha vida, eu vivi isso na minha vida, o pessoal falava que eu estava doido, que eu ia isso, aquilo, eu falei, beleza, cara, eu estou aqui na caverna, mas quando eu sair dessa caverna aqui, todo mundo vai escutar quem é Paulo Machado. Então, assim, eu acredito que, cara, me conecto demais com o que você está falando, porque, assim, eu fico lembrando das mazelas, eu fico lembrando dos desafios, hoje em dia é muito legal, né, ficar postando as potinhas no Instagram, viajar o mundo inteiro, carro, não sei o que, papapá, mas, cara, eu vivi o meu pior ano, que é aquele, para que eu pudesse viver os melhores anos, eu vivi o pior ano, aquele ano onde você sacrifica, aquele ano onde você, literalmente, dá o máximo de si, onde você espreme, pode ser que seja um pouquinho mais, tem gente que é um pouco menos, cara, mas é preciso isso, se você fizer o que todo mundo está fazendo, você vai chegar onde todo mundo está chegando, então, aqui diante de vocês está um cara que passou fome, está um cara que morava no pior bairro do estado do Pará, e que hoje ocupa o cargo mais emblemático que você pode encontrar no estado do Pará, o alto escalão, se ligou? Mas por quê? Porque ele se recusou a aceitar, ele se recusou a aceitar aquela condição, e engraçado, ou irão, que é o seguinte, que isso não tem fim, eu tenho certeza que se você for conversar hoje com seus amigos da magistratura, que você vai fazer o concurso de cartório, você vai encontrar resistência, assim como você encontrou na época da PRF, assim como você deve ter encontrado na época da aeronáutica, porque as pessoas, elas não estão crescendo e querem travar o seu crescimento, e as opiniões que elas emitem sobre a gente, na verdade, elas vêm carregadas de toda a experiência delas, de todos os fracassos que elas tiveram, você já imaginou, se você tivesse parado com as seis reprovações por um ponto, cara, você teria uma excelente história para contar, na verdade, você iria contar testemunho da igreja, falando assim, olha gente, o papai do céu não queria que eu fosse juiz, ele queria que eu fosse realmente PRF, e com todas as honras aqui, você sabe que eu amo Polícia Rodoviária Federal, assim como outros polícias, mas a questão não é isso, a questão é onde, quem é você na fila do povo, como o Gabriel gosta de falar, a questão é o quanto você evolui, então assim, mas não, você falou, quando desistir não for uma opção, a minha aprovação será inevitável, ao invés de você falar das seis reprovações, hoje você fala das tuas aprovações, e como aquilo coroou esse momento que você está vivendo hoje, vai lá. É verdade, é exatamente isso, e o senhor me perguntou a respeito de qual foi o concurso mais desafiador, dessas jogadoras, na verdade foram vários, teve um concurso, eu acho assim que foram quatro ou cinco concursos de maestratura dificílimos que a SESP fez, os colegas podem ter até acesso às provas aí para entenderem do que eu estou falando, primeiro que você não conseguia ler a prova toda em quatro ou cinco horas, porque as questões eram monstruosas, você não conseguia ler, e em regra esses concursos, as pessoas, os candidatos passaram em primeira fase sem um ponto, ou no corte, ou um ponto ou dois acima do corte, porque a prova era sempre dificílima, em todos os sentidos, a leitura, sabe, o tempo, a questão do preenchimento de cartão, enfim, e houve lá um concurso de juiz da Paraíba, Piauí, aqui o do Pará, se eu não me engano o juiz do Ceará também, uns quatro ou cinco foram de altíssima dificuldade, e eu consegui passar daqui da minha terra, no Pará, com, acho que, duas questões acima do corte, na primeira fase, entendeu? E aí, como eu expliquei, nós fomos convocados para a segunda fase, prova de sentença, aquela prova discursiva, e eu vim de João Pessoa, na Paraíba, porque eu morava em João Pessoa, na Paraíba, eu vim para Belém, e quando eu cheguei no sábado de manhã, na porta da universidade, onde nós faríamos a segunda fase, a prova tinha sido suspensa de madrugada com o CNJ. Aí, meu amigo, já imaginou, né? Empréstimo consignado, prejuízo de hotel, de passagem, de tudo, entendeu? e tudo bem. Voltei de novo para João Pessoa, quando foi aproximadamente um mês depois, o CNJ remarcou, o tribunal remarcou a prova, e nós viemos fazer a prova de novo. Na sentença penal, o meu concurso era para 40 vagas, na sentença penal, eu acho assim, dos colegas que assumiram o cargo, os colegas que assumiram o cargo, mais da metade e ficou reprovado na sentença penal. Só para ter uma ideia. E nós conseguimos que quem foi aprovado depois foi no recurso, entendeu? Porque a sentença penal que a SESP fez foi complicadíssima, complicadíssima. Vários réus, vários crimes, vários municípios envolvidos, enfim, menor envolvido, prescrição, várias coisas ao mesmo tempo, sabe? De mínima. E que pese o grau de dificuldade da questão, da sentença penal, o problema foi na correção, porque o espelho que a SESP trouxe como correção foi um absurdo em relação ao que realmente era plausível para a prova. E aí a gente conseguiu, vários colegas conseguiram os pontos, inclusive eu, consegui alguns pontinhos lá e entrei, passei do ponto lá do corte e entrei na sentença penal. E aí a gente foi caminhando, professor, foi caminhando na prova e na prova oral também, eu tive até uma nota razoável, acho que 7,86, alguma coisa assim na oral daqui, e foi uma prova oral muito difícil, foi no plenário, não é como no concurso de cartório, que você vai com cada um avaliador isoladamente, lá não, a banca fica formada no pleno, no pleno do tribunal, só quando você entra ali e você tem que usar o capo. E aí a banca toda lá formada e eles vão te sabatinando, cada um tem uma, puxa o ponto que você sorteou, eles abrem os envelopes e vão fazendo as perguntas e vão passando a palavra de um a outro, às vezes volta para lá, vai para cá, enfim, é um negócio muito difícil, muito difícil, inclusive a minha prova oral, a minha prova oral de Juiz do Pará, a base dela toda, 90, 80% foi informativo, do STJ e do SCR, entendeu? Os informativos muito recentes, assim, de 15 dias, 10 dias atrás. E aí, a gente sabe que a prova oral é um misto de várias coisas, não é só conhecimento, é comportamento, é postura, é firmeza na resposta, várias coisas que eles avaliam, não é só a tua resposta no sentido material, se você acertou ou não, a gente sabe, várias coisas que eu tenho que ter. E Sérgio continuou fazendo a mesma coisa, sabia? o Gabriel foi o único que tirou 10 na prova oral da capital, onde ele acabou ficando primeiro antes dos títulos, porque ele estava ligado justamente nessa história dos informativos. Ele já tinha passado para o procurador do DF na capital, o Sérgio também, e aí, ele já sabia qual que era a tônica, então, ele sentou o pau, ele literalmente deu todos os informativos relacionados à direita notarial registrada, ele falou assim, Paulo, eu não li alguns, eu li todos, eu sabia todos, só que, além de saber todos, eu fui memorizando os números para poder impressionar o examinador. Então, está aí uma sacada poderosa, né? Sérgio não é tão forte assim para fazer o seu curso de cartório, mas tem alguns que Sérgio faz, mas mesmo bancos como a IESES, de vez em quando também vai trazer alguns informativos, eu já respondi a questão em prova oral que tinha ali mais ou menos 15, 20 dias, e às vezes o cara nem pergunta a decisão dos últimos 15 dias, ele pergunta baseado nos conceitos gerais, só que quando você manda nos peitos dele uma decisão que você leu nos últimos 15 dias, cara, o cara apaixona em você, o cara, inclusive, te dá ponto onde você nem teria, porque você literalmente impressiona o examinador, então, chaves poderosíssimas, assim, eu acho que resumindo essa live aqui, eu posso resumir, cara, lei seca, questões informativas do STF, do STJ, que é basicamente a estrutura que a gente faz, né, ali no marco da primeira fase, fazer muitas provas, também falei essa semana sobre fazer muitas provas, inclusive no primeiro dia a gente falou sobre isso, cara, determinação, porque, sabe, o pessoal, o pessoal subestima o poder disso, eu falei pra galera, cara, escreve 40 motivos pelos quais você quer passar no concurso de cartório, e quando os seus motivos forem superiores às suas desculpas, quando a tua ambição for maior do que as tuas desculpas, cara, você vai chegar, cada um tem sua história, umas são mais difíceis, eu reconheço, outras são mais, outras são menos difíceis, mas você vai ter que escrever uma história, e pra você escrever a sua história, você vai ter que superar as suas dificuldades, você vai ter que perturbar, como eu dizia hoje de manhã, aquele seu eu sabotador, que tá dizendo que você não consegue, que você não consegue, que você não consegue, então quando eu vejo assim, o Irã com essa determinação, cara, eu vejo um cara firme pra vencer o diálogo interno, porque eu sei que por mais que ele tenha todas as aprovações que ele tem, cara, sempre vai vir a voz do eu sabotador, mas quando ele fala com firmeza, tem hora, o Irã, que a gente fala pras outras pessoas, mas parece que serve mais pra gente do que pras outras pessoas, né, é aquele negócio, você olhar pra gente e ver o seu cérebro, né, acho que não é bom falar pro cérebro, mas o seu eu sabotador, vá cagar, rapaz, porque eu vou fazer esse concurso e eu vou chegar, rola esses diálogos até hoje, o Irã? É, rola, rola sim, rola, na verdade é, é, talvez até seja mais difícil pro candidato quando ele já tem uma situação um pouquinho mais estável, sabe, quando você tá no desespero, você tá no desemprego, você tá numa situação que a tua renda que tu tens hoje não suporta a tua, não consegue sustentando o que tu pretende de qualidade de vida da tua vida, isso é algo a mais, é um motivador a mais, né, mas quando você tá com uma vida um pouco mais estabilizada, um pouco mais tranquila, eu acho que esse inimigo é mais covarde, mais cruel, porque te dá aquela sensação de tranquilidade, de inércia, né, e você tem algo a menos pra se motivar, né, quando você tá mais tranquilo, de nascer a menos, enfim. então, eu preciso falar, eu preciso falar, só pra finalizar, o grande tripé da aprovação, pros colegas e pras colegas que estão nos assistindo, o grande tripé da aprovação, você precisa, quem quer passar em concurso, precisa de três coisas, três coisas, uma cadeira, uma mesa e uma bunda, meu amigo. Mesa, cadeira e bunda é a melhor receita pra passar em concurso, é só você estudar, você tem uma mesa, uma cadeira e uma bunda, passe dezesseis horas por dia, vinte, vinte e quatro, doze, o tempo que você tem e vá, pegue a leite seca e vá fazer questões e vá ver informativo, fatalmente, fatalmente você vai chegar onde quer chegar, não tem erro não. Sensacional, sensacional. Pega essa dica aí do Irã, CMB, cadeira e mesa e bunda. Show de bola, me vê os comentários aí. Irã, e gente, Irã, cara, quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui, foi mais uma vez brilhante, eu acho que você é aquele concurseiro raiz, sabe, é aquele cara que sabe que tem que ter estratégias, na verdade, eu acho que você é uma mescla, né? Aquele concurseiro raiz é aquele cara que vai pensar só na cadeira, mesa e bunda. Você fala, cadeira, mesa e bunda e uma boa estratégia de quem já chegou lá. Uma boa estratégia. Cara, você misturou isso aí, meu irmão, o pessoal vira. Literalmente é brutal, literalmente é brutal. Gente, deixa eu, antes de encerrar aqui, lembrar vocês o seguinte, ontem, na live de ontem, eu falei como é que vai ser a família da aprovação, que nós vamos abrir inscrições na segunda-feira, às 19 horas, e tem um grupo no WhatsApp, onde nós, inclusive, vamos fazer uma oferta especial. Então, você que está aqui, que quer entrar na família da aprovação, que envolve máquina, forma, segredos da prova oral, você que quer cair para dentro na segunda-feira, ou da família, ou de algum curso isolado, na época não tinha família, quando você comprou, né, ou ainda, você comprou o máquina, não foi? Foi o máquina, foi, só tinha o máquina. O máquina também da fase. Eu comprei também o máquina, o segunda fase, para o Paraná, né? O fola da segunda fase, né? Ah, legal, é verdade. Você fez também o fola da segunda fase. Eu nem lembrava, o máquina e o fola da segunda fase. Então, o Irã utilizou todos os dois. Então, assim, deixa eu falar uma parada para vocês aqui. Entrem no grupo lá, entrem no grupo lá, que a gente vai fazer uma oferta especial. Hoje à noite tem, tem uma mentoria poderosa para a segunda fase, poderosíssima, poderosíssima, tá? Então, já marca, já coloca o despertador aí para as 18 horas, que a chapa vai esquentar. Amanhã, domingo, tem 6 horas, tem 12, tem 18 também, se ligou. E segunda-feira também, 6, 12 e 18. Então, brinca. Os amigos meus aqui do digital, os caras ficam loucos comigo, né? Os caras falam, cara, você tem que parar de entregar, para de entregar, você está entregando demais, você está entregando demais. Eu falei, gente, mas como é que eu não trago uns feras disso aqui, ó? É porque eu falo para os caras, eu falo, cara, pode ter alguém melhor do que eu em algumas coisas, mas assim, atrair as melhores pessoas para a perna de mim, cara, não tem não. Porque eu sei reconhecer minha ignorância, eu sei onde eu preciso melhorar e aí eu vou trazer essas pessoas tops para a perna de mim, que aí automaticamente vai acontecendo o quê? O crescimento. E é nosso dever, Neirão, algumas pessoas não entendem, cara. Algumas pessoas estão fazendo só pela grana e você sabe, tem pessoas aí, que você nem conhece lá da tua comunidade, que deve ter passado em concurso, que você nem conhece inspirado em você. Se um dia eu trazer um cara aqui, ele vai falar, poxa, eu me escrevi, você vai se assustar. Eu vejo esse cara. Cara, é sensacional isso, é brutal. Então, eu acho que a gente tem até uma responsabilidade, nós acreditamos muito, né, no Papai do Céu, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, Irã, de ser esse salto, a terra, de ser essa luz e brigar por você ser luz. Eu vejo que você é um cara que não gosta de ficar espalhando o que você está fazendo, então, quando você e outras pessoas vêm aqui, vocês estão abrindo mão desse sigilo para poder inspirar pessoas. Mas eu tenho certeza que está virando história. Mas tem um lado bom, porque a gente colabora com a vida das pessoas e, enfim, tenta fazer com que as pessoas também tenham mais um ânimo, um gás e avancem. que a ideia sempre é colaborar com a vida de todo mundo, compartilhar, né? Espero que Deus abençoe todos vocês aí, meus colegas que estão nos assistindo, que vocês consigam manter o foco, manter a motivação, entendeu? e abastecer mais ainda com o combustível de que vocês vão chegar, vai dar tudo certo e Deus vai, com certeza, abrir as portas aí para todos nós, à medida que nós formos merecedores, né? Sensacional. Nossa caminhada, de repente, pode ser até árdua, mas aí quem temeia, quem temeia chorando, volta colhendo e rindo, feliz, cantando. Sensacional, exatamente. Muito obrigado, meu irmão. Ó, eu vou pedir para vocês, gente, agora, eu acredito que merece, né? Eu acredito que merece. Eu quero que você fale nessa postagem, gente, me ajuda aqui com o celular aqui, vai ficar melhor para eu mostrar no celular. Melhor que no Macbook. Então, tá, mas, cadê, mas já postou? Não, né? Então, eu vou mostrar isso aqui, vou mostrar depois, ó. Coloca aqui para mim, vai rápido. Só um minutinho, ó. Fala o seguinte, pessoal, eu quero que vocês venham agora, eu quero que vocês venham aqui, é, é, eu quero que vocês venham aqui agora, manifestar gratidão pelo Irã. Aqui, ó, tem um, tem uma foto dele comigo aqui, ó, no meu Instagram, não é a última postagem, tá? Vai lá e comenta o que foi essa live para você. O que foi essa live para você? Quero que você fale isso, tá? O que foi essa live para você, Quero que a gente bate sem comentários em cinco minutos, sério mesmo. E aqui, ó, estou falando sobre a live das 18 horas, onde, eu vou falar, onde o Gabriel Abad vai abrir a estratégia dele, que levou ele à segunda posição, na segunda fase lá do concurso de Minas Gerais, e ficar entre os cinco primeiros no concurso da Capital. Então, assim, indica pessoas para assistir essa live, e você não perca por nada, tá? Não perca por nada. Perfeito? Então, gente, ó, vai lá. Eu tenho certeza que o Irã vai dar uma olhadinha lá nos comentários que vocês fizerem. Me ajuda a estimular o Irã, levar cada vez mais essa mensagem para outras pessoas. Você ligou? Você ficou aqui uma hora e meia? Tenho certeza, tenho certeza que você também tem dois minutinhos para ir lá fazer isso. Perfeito? Então, ó, dois recados. Comenta aqui, na live, ó, nesse vídeo aqui que eu fiz com o Irã, e indica pessoas para assistir a aula da noite, naquele outro vídeo, que é esse aqui, perfeito? E se liguem, gente, porque hoje eu vou liberar um post, eu vou liberar um post de um sorteio. Nós vamos sortear um, nós vamos sortear um curso chamado Macetes da Aprovação, não é o Família, não é o Macro, não é o Fórmula, nem adianta assistir, porque eu não vou sortear esses cursos aí. Quem não paga o preço, não merece a vitória, a grande verdade é essa. Você ligou? Então, assim, nem adianta assistir. Mas, assim, se liguem lá que vai ter esse sorteio aí. Perfeito? Eu vou postar no meu Instagram. Ele está sempre lá, você vai ver esse post. Você ligaram no movimento? Então, gente, vamos para cima, aí ficam as grandes chaves aí do Iram Mais Uma Vez. Iram Mais Uma Vez, muito obrigado. Manda um último abraço para essa galera aí, meu irmão. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. Boa sorte para todo mundo aí, tá? Pegar firme, continuar firme aí, não desistir nunca. Tocar o barco que vai dar certo. Legal. Olha aí, muita gente falando, vou ser entrevistado no próximo show, quero entrevistar vocês aqui. Gente, vamos para cima e vai que dá. E deixa eu só alertar vocês aí. Cuidado, cuidado, que tem uns golpistas aí. Sempre tem essas coisas, não é? Tem gente. Tem uns golpistas aí fazendo até Instagram falando que tem o meu custo para vender. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de você entrar num negócio desse. Não vou nem entrar nesse mérito, mas só para você saber, é golpe, tá? Esse golpezinho aí do máquina é antigo. O cara compra e depois não vem falar comigo. que você acredita, ou não? Já vem, ah, eu comprei o curso e não recebeu. cara, você comprou comigo? Não, então merece isso, né? Então, fiquem ligados aí. Eu estou divulgando só porque para poder, literalmente, salvar alguns de vocês aí que podem entrar nessa jogada, tá, gente? Eu sou um cara um pouquinho instruído, né? E eu sou como o Irão, é como se eu estivesse vindo da favela, tá? Então, deixa eu falar uma parada para vocês. tem gente aí que já está sendo investigada e se você estiver no meio desse rolo aí, tu vai entrar no meio e pode prejudicar a tua vida para a Grécia quando você for investigado dentro de uma... Já pensou você passar no concurso de cartório e se ferrar numa dessa? Então, por favor, cuidado, gente, ó, com toda a mão do coração, cara, ó, se não der, meu amigo, vem por meus conteúdos gratuitos, são 1.300 vídeos gratuitos, cara, faça isso que o papai do Senhor vai te honrar. Vamos para cima. gente, tamo junto, obrigado, meu irmão, tamo junto, ó, tem um paraense aí, Fernando Fernandes aí, esse no caso, gente, um abraço, Irã, tamo junto, um abraço, tudo bom, um abração, boa sorte para vocês aí. Um abraço, irmão. Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão.